A CIDADE NO BRASIL 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 Dá pressão, mano. Vai, vai! O chão tá fora! Cadê o durex? São cinco e meia da manhã, né, cara? Cadê o durex? Esse é o melhor, ó. O chão tá fora! Tá, o chão tá fora! Ô, o chão! Não tem sinta, não, cara? Ô, o chão! Tá, o chão tá fora! Tá, o chão tá fora! Tá, o chão tá fora! Outro texto Tá, o chão tá fora! Tá, o chão tá fora! Tá, o chão tá incompla actively! Entendeu? Estão puxando pra lá, puxando pra cá Tá aqui ó, na cabra do estange aí, aí ó Não, não, deixa ele, deixa ele Deixa ele passar Deixa ele passar Deixa ele passar Deixa ele passar, deixa ele passar Deixa ele passar pra cá Deixa ele passar pra cá Deixa ele passar pra lá Pera Júlio Vamos lá Calma, você tem que se curar Ele tá saindo pra onde, Wilson? Pra cá Ainda não Ó, Fabio Fábio, entrou o vento agora Deixa o balão Deixa ele levantar, ele vai muito pra lá É o vento Felipe Já arrebentou a minha Já arrebentou a minha Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma que não vai arrebentar não Calma que não vai arrebentar não Calma que não vai arrebentar não Calma, porra, calma Calma, calma O pé de garganta acertou Um pouquinho O balão tá em pé, parado Solta o balão, solta o balão pra ele botar Joel, sempre usan-alte ao perro Alta o perro Calma-olta ao perro Calma-olta ao perro Palma, porra Que presa Porra Filho da puta Boa Acertei Agora não saiu daqui ainda Já botou vergalhão né Silvio Agora ele vai voltar Eu achei pouca bucha Bande desocupada aí Mais uma vez aí o balão pode andar Estamos juntos aí Se a mulher dele souber que ele está aqui Vai reclamar pra caralho Sua mulher está na praia É, é Espera aí que eu vou botar minha lente de aumento Olha Está por ali, acredita Olha como é que o criança está lá Tinha aí, pagando churrasco Olha o churrasco dele Olha o churrasco dele Olha o churrasco dele Seu Junior pediu Sapão tatuador É, Sapão tatua O Junior aí está bravo aí Querendo pro galo Mas vamos lá, daqui a pouco a gente está chegando Está com essa bola Está com essa bola Todo ocupado aqui Todo mundo ocupado Se você chega Se você chega Se você chega Ele chega lá Ele chega lá Me fala que eu não conheço Ele chega lá Ele chega lá E aí Obrigado.